Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do capítulo 14, versículo 34 e 36 do Evangelho de Mateus. É o final do capítulo 14. Essa passagem diz o seguinte. Foi logo depois de Jesus ter feito aquela cura, multiplicação dos pães e peixes, e depois andando sobre o mar. E aí vem esses três versículos que encerram esse capítulo. Que diz o seguinte. E, tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda a terra em redor e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos. E rogavam-lhe ao menos que eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos que a tocavam ficavam sãos. Temos aqui uma passagem interessante. Primeiro, eles falam que eles atravessam o lago, que é o lago de Genezaré, e chegam à terra de Genezaré. Outra, que os homens, conhecendo Jesus, os que estavam do outro lado, saíram andando por toda a terra, todas as terras em redor, e trouxeram todo mundo que estava enfermo. Todos os enfermos foram, de alguma forma, levados. A gente sabe que, de repente, todos os enfermos é um exagero, mas... E rogaram ao que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da roupa de Jesus. E todos que tocavam ficavam sãos. Então, a gente tem um tema interessante aqui para ser debatido, para a gente realmente encerrar esse capítulo, entendendo mais esse trecho do nosso Evangelho, do Evangelho do Nosso Senhor Jesus. Com certeza, a gente vai tirar bom proveito desse estudo. Sempre é muito agradável nós estudarmos, porque quanto mais a gente se aprofunda de Jesus, mais a gente percebe a grandeza desse homem, a grandeza desse Espírito, que é o governador espiritual da Terra. Então, é sempre legal, é sempre muito bom nós buscarmos o entendimento. Vamos lá. Primeira palavra-chave que nós encontramos nesse capítulo, nesses versículos, é melhor dizendo, é Genezaré. A própria Genezaré é uma palavra-chave, que era uma pequena planície, um tanto triangular, beirando a margem noroeste do Mar da Galileia, e tendo uns 5 por 2 quilômetros de extensão. Nesta região, Jesus Cristo realizou curas ditas milagrosas. Conforme está em Mateus, no capítulo 14, versículo 34 a 36, e em Marcos, no capítulo 6, versículo 53 a 56. Segundo o historiador judeu, o Joséfo, esta planície era uma região linda, frutífera e bem regada, na qual cresciam Nogueiras, Palmeiras e Oliveiras, e onde haviam figos e uvas disponíveis durante dez meses do ano. Dez meses, uma baita numa colheita, né? É um período bem legal, né? O lago também tem assim, o lago de Genezaré era um outro nome do Mar da Galileia. Alguns peritos acreditavam que Genezaré é provavelmente a forma grega do anterior nome hebraico Kineré, que está em números no capítulo 34, versículo 11. Então, a gente está aqui começando a estudar a questão dessa palavra-chave, que é Genezaré. A gente vê assim, ah, no lago de Genezaré, aí algumas, ah, o Mar da Galileia. As pessoas, às vezes, ficam meio confusas, mas é a mesma coisa. Tanto se chama de Mar da Galileia, que era, na verdade, não era um mar, era um lago, como se chama de Lago de Genezaré, porque era costeiro a esse lugar, a essa planície, a pequena cidade, que era chamada de Genezaré. Então, a gente tem aqui um princípio. Genezaré era um distrito, como a gente já falou, em forma triangular, que se encendia paralelamente à costa ocidental do Mar da Galileia, o qual, às vezes, também era chamado de lago, né? É, conforme a gente encontra no Evangelho, no Velho Testamento, várias maneiras de descrever ele. Joséfo descreve o local com uma beleza, né? Um lugar belo. Alguns veem alguma semelhança da configuração geral do Mar da Galileia com a harpa, né? Eles acham que o formato do mar, olhando no mapa, parece uma harpa. E pensam que o nome Genezaré vem do termo hebraico K'nor, que significa har. Não sei, as pessoas ficam buscando, às vezes, algum tipo de explicação, mas, assim, K'nor para Genezaré, eu acho que a distância da pronúncia é muito grande, mas é o que alguns pensadores e historiadores acreditam. A cidade de Carfanaum ficava no extremo norte dessa planilha e, provavelmente, esse era o destino de Jesus e seus discípulos nessa ocasião. Eles estavam indo para Carfanaum, por isso que atravessaram o lago e estavam se dirigindo para Carfanaum. Genezaré é uma localidade mencionada somente três vezes no Evangelho, embora as referências do Antigo Testamento sejam numerosas. A gente vê em Deuteronômio, no capítulo 3, versículo 17, em Josué, no capítulo 12, versículo 13, em Josué, capítulo 13, versículo 27, em Primeiro Reis, capítulo 15, versículo 20, e aí por diante. O local era fértil, como eu já falei, e no tempo de Jesus era coberto de jardins e pomares. Era uma área muito bonita. O território tinha, segundo José, seis quilômetros de comprimento e quatro de largura. A gente sempre encontra algumas divergências. Alguns dizem que era um pouco menos, outros dizem que é um pouco mais. Uns dizem que era cinco por dois e meio, outros dizem que é seis quilômetros. Então, fica importante a gente entender o que era, onde era, por que se chamava, baseado na cidade que estava no entorno e por que Jesus passou por ele. Só para a gente contextualizar e ir entendendo a coisa. E aí vamos lá. Agora para o próprio texto. A gente vai começar a estudar agora o próprio texto. É importante a gente, primeiro, localizar, fazer a gente se situar, o porquê, contextualizar. Por que Jesus passou pelo lago? Qual era o motivo? Por que o nome? Só para a gente ter isso. É uma questão cultural isso. Só para a gente entender. Aí tem a primeira passagem. Reconhecendo os homens. Eles falam que reconhecendo Jesus, os homens saíram por todas as terras para chamar as pessoas. Tem paralelo em Marcos, no capítulo 6, versículo 53 e 56. Marcos acrescenta detalhes a esse incidente, a essa passagem. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na hora de sua veste. Marcos coloca assim. Mateus, a gente viu que na passagem de Mateus, não está desse jeito. Mas como é que Mateus fala? E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam que, ao menos, eles pudessem tocar a hora de sua roupa. E todos que a tocavam ficavam sãos. E aí a gente vai observar que Marcos já disse que a multidão... Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, ele já está dizendo que era em todos esses lugares. Mas punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que deixasse tocar, ao menos, na hora de sua veste. Marcos expandiu um pouco além daquela passagem ali. Ele foi um pouco além. As multidões vinham ter com Jesus com grande confiança em sua capacidade de curar. A fama de Jesus era muito grande. Então eles vinham. Mas Jesus também ia visitar cidades e aldeias, estando a caminho de Carfanaum. Ele indo para Carfanaum, as cidades e aldeias entravam para falar da palavra de Deus, para falar sobre os mandamentos, para falar sobre a boa nova que ele estava trazendo. E aí, claro, com a misericórdia que ele carregava dentro do peito, socorria aqueles enfermos. Essa era uma passagem, era bem interessante. E a gente, olha só, uma vez mais a gente nota a imensa energia de Jesus. O vigor que Jesus... Depois de ter cansado tanto, após haver multiplicado os pães... Olha só a passagem anterior, porque é tudo correndo a um dia. Tendo passado a noite inteira em oração, né? Lembra que ele tinha passado a noite em oração. Depois de multiplicar os pães, ele mandou os discípulos irem atravessar o lago e ficou em oração. Depois ele foi caminhando. Vamos lá. Tendo passado a noite inteira em oração, sem dormir, né? Claro. Após enfrentar o temporal, que estava um temporal no lago e ele atravessa, depois ele para o temporal. Antes mesmo de chegar a Carfanon, que era o seu destino, ainda realizou inúmeras curas pelo caminho. Jesus, ele não tinha descanso. Ele tinha ficado no dia anterior pregando. Depois ele multiplicou o pão e o peixe. E aí ele pede que os discípulos atravessam, fiquem em oração. Alto da noite, ele sai, atravessa o lago, andando por cima das águas, chega no barco, acalma aquela tempestade, segue até o outro lado e aí continua fazendo as suas curas. Jesus não tinha tanta necessidade de descanso como nós. Era um espírito puro. A influência da matéria nele era muito pequena. Esse é um detalhe interessante de a gente olhar. O ministério de Jesus, gente, quase não tinha descanso, mas era incessante e verdadeiramente intenso. Isso é muito bacana de a gente ver. A grandiosidade do trabalho que Jesus fazia. E aí continuando. E rogavam-lhe. É possível, gente, que a fama do milagre efetuado por Jesus, que está lá em Mateus capítulo 9, versículo 20, da mulher que tocou a ola de sua veste e foi curada. Lembra da mulher hemorragida que estava sangrando há muitos anos, tinha perdido já todo o seu dinheiro e tudo? Que toca a Jesus e fica com o seu curado? Isso deve ter circulado naquelas redondezas ou talvez se tivesse verificado outras curas similares. Porque o evangelho fala dessa. Mas quantas outras aconteceram e não foram relatadas pelos discípulos? Porque eles relataram um fato, não ficavam relatando vários. Teve 30 curas, eu não vou botar as 30, eles falam uma e ponto. Só para dizer o que Jesus fazia. Tem tantas outras que não estão narradas no Novo Testamento. Tem muitas, muitas passagens que não foram narradas. Que aconteceram muitas curas e muitos outros fatos. Quando a gente pega, por exemplo, Jesus no Lar, do Nero Lúcio, psicografia do Chico Xavier, que é uma passagem onde Jesus, na casa de Pedro, tem conversas com os discípulos e fala mensagens maravilhosas de lições, isso não está no Evangelho. O Marneio Lúcio nos trouxe. Então a gente vê tantas passagens, Amélia Rodrigues fala, tem tantas passagens sobre Jesus que não foram incluídas no Evangelho, porque não cabia. João mesmo falou que se tivesse que escrever tudo que Jesus fez nos Evangelhos, não teria livro suficiente no mundo para caber. Porque foram três anos intensos de Jesus. A gente vê que Jesus é pouco descansado, porque ele fazia as suas atividades, o seu ministério o tempo todo. Então a gente tem que estar atento a isso e lembrar que Jesus era um Espírito diferenciado. Era um Espírito puro, governador Espírito da nossa terra. A influência da matéria nele era praticamente neutra, comparando com nós. A gente não pode esquecer que a gente não pode comparar o vigor de Jesus com nós. A gente vê os Espíritos que são mais evoluídos, a facilidade que eles têm. Chico Xavier quase não dormia, trabalhava incessantemente também. Porque era um Espírito que está em um patamar muito acima da gente. E a gente vai observando isso nesses Espíritos. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Os Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 34 a 36. Que diz o seguinte. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam sãos. Estamos falando, então, da passagem de Jesus após a multiplicação dos pães, o andar sobre as águas. E a gente está aqui vendo essa passagem maravilhosa, que é o final do capítulo 14. E aí a gente já falou algumas coisas. Agora vamos lá. A orla da sua veste. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 20, e nessa referenda, vemos que Jesus obedecia a lei cerimonial que tratava da questão das orlas da veste. Lei essa dada em tempos antigos aos judeus. A gente pode ver inúmeros isso. Capítulo 15, versículo 38. Os rabinos dos judeus haviam criado numerosas leis em torno da questão, exigindo que cada franja branca fosse feita de oito fios, cada qual trançado em volta dos outros. Outras leis determinavam, às vezes, que os fios deveriam ser amarrados, isto é, sete vezes com um nó duplo, depois oito vezes mais com outro nó duplo, depois onze vezes com um nó duplo, e, finalmente, treze vezes mais. Tudo isso, gente, era feito segundo os valores numéricos dos caracteres hebraicos, que formavam o nome Deus. Só para vocês verem isso, eles usavam o nome de Deus, eles usavam quantas coisas que eram cultos externos, que não têm grande importância, eles faziam em torno da questão da roupa. E aí, claro, Jesus, como um judeu, ele cumpria as normas, porque era regra, era lei, eles eram obrigados. O que começara, como simples auxílio à memória dos judeus acerca de grandes verdades espirituais sobre Deus, o nome de Deus, como os mandamentos de Deus também, tornara-se uma questão de tolo orgulho do formalismo farisaico. Como em tudo, o homem extrapola, e não foi diferente no tempo do judaísmo. Talvez o povo pensasse que a orla da veste de Jesus tivesse poder especial de realizar curas, ou que honraria o toque nessa orla por causa de sua significação. Gente, não era a roupa, era o Cristo. De Jesus emanava energias balsâmicas, curativas. Dele, ele era Jesus e não a roupa. Mas, é claro, naquela época pensava-se de forma diferente. A despeito disso, o que possivelmente envolveria uma crença supersticiosa por parte do povo, Jesus honrou a fé em sua pessoa, onde quer que a tivesse encontrada. A fé das pessoas era a tamanha que Jesus honrava essa fé das pessoas e promovia a cura. Permitia que dele saísse virtude, como ele disse lá no capítulo 9, versículo 20, quando ele curou a mulher hemorragia. Virtude saía do Cristo. É possível que tenha realizado um número incalculável desses ditos milagres. Pelido essas virtudes. Não estão registradas no Evangelho, mas é possível que tenha acontecido muitos casos. E é interessante a gente ver a questão da vestimenta. Eu falei agora há pouco, disse nós, sete nós, oito nós, treze nós. Tem essa infinidade de detalhes que, para nós, não tem a mínima importância, mas para eles tinham. E vamos entender um pouco sobre a questão da vestimenta. A parte da menção de algumas peças vestuárias na Bíblia, com certa descrição, há pouca informação histórica sobre a roupa usada pelos hebreus. Assim, a gente não encontra muito material falando sobre isso. Muito menos do que sobre os egípcios e os assírios, que a gente tem mais informações. O motivo é que a nação de Israel não erigiu monumentos, nem fez inscrições, elogiando seus militares vitoriosos com figuras destes, à base dos quais se poderia obter uma ideia do estilo de vestimento. A gente não tem monumentos com judeus que foram líderes guerreiros ou que foram vitoriosos vestidos. Não temos isso. E aí, baseado nisso, teria, claro, a noção de como é que era, como a gente vê os egípcios, os desenhos egípcios e outros povos que registravam isso e as pessoas, hoje, conseguem entender como se vestiam. Então, a gente vê isso. No menor e baixo relevo, os egípcios e assírios, bem como de outras nações, ilustram a vestimenta de seus próprios povos. E diversos mostram cativos de nacionalidade diferentes. Por ali, a gente pode tentar encontrar alguma coisa. Acredita-se que alguns dos retratos sejam hebreus, mas isso não pode ser provado. A gente vê lá nos egípcios, por exemplo, algumas figuras desenhadas em baixo relevo de escravos. Eram hebreus ou não eram? Ninguém tem certeza. Às vezes pode ser... Acredita-se, às vezes, que sim. A gente não pode provar, mas... Agora, parece razoável, gente. Porém, que da vestimenta usada hoje por pessoas nas terras bíblicas, a grosso moda, é claro, seja similar ao que se usava há séculos atrás. Visto que serve para o mesmo fim, os costumes não mudaram durante séculos. Quando a gente vai para a Oriente Médio, aquelas pessoas que andam mesmo lá pelos desertos, pelas áreas, não as cidades. Na cidade já mudou tudo. Porque a cidade ocidentalizou muito até a própria vestimenta. Mas nesses lugares, mas os vilarejos, as roupas não mudaram durante séculos. Então, a gente imagina que há dois mil anos atrás pode ser que as roupas permanecessem da mesma maneira. Claro, a tecnologia mudou para fazer os tecidos, mas o estilo parece que é o mesmo. Dá para se vislumbrar alguma coisa do período anterior. Então, por outro lado, a evidência arqueológica parece mostrar que os hebreus usavam cores na sua vestimenta, em proporção muito maior do que os atuais beduínos árabes. Quando a gente está falando de comparar povos atuais com a época dos hebreus, a gente está falando dos beduínos árabes. Só que eles hoje usam tantas cores como se imagina que os hebreus usavam naquela época. Além disso, a vestimenta usada pelos atuais judeus e por outros povos naquelas terras frequentemente tem sido muito influenciada pela religião e pelos costumes gregos, romanos e ocidentais. De modo que, no melhor dos casos, só podemos obter uma ideia geral pela comparação, mas sem uma afirmação direta. O termo em geral para veste ou roupa mais usado na escritura hebraica é baghead. Usam-se outros termos, às vezes de modo geral, mas estes também ocorrem em alguns lugares referindo a peças especiais. Parece ter havido uma peça de roupa íntima na forma de uma tanga antiga ou talvez calções usados rente à pele. É comum. Hoje as pessoas usam, por exemplo, a cueca, a mulher a calcinha. Eles tinham um tipo de vestimento, uma tanga, que eles usavam. Por quê? Para eles era vergonhoso expor totalmente a nudez. Exigia-se, inclusive, dos sacerdotes usar calções de linho, em hebreu mikna-sari, para impedir a exposição indecente quando saíssem junto ao altar. Servissem junto ao altar. Os sacerdotes pagãos, às vezes, serviam nus, algo que era repugnante para Deus. Segundo está em Êxodo, capítulo 28, versículos 42 e 43. Então, nós estamos falando um pouco aqui das vestimentas para a gente entender o que era o contexto. Estamos falando de orla, da roupa de Jesus. O sadim, que é uma palavra em hebreu, era uma roupa de baixo usada tanto por homens como por mulheres, conforme a gente vê em Isaías, capítulo 3, versículo 23. Alguns acham que uma forma desta peça de roupa íntima era um pano que se passava em volta do corpo. Era usada sem roupa exterior por lavradores no campo ou por pescadores, carpinteiros, madeireiros, tiradores de água e assim por diante. Quando usada por baixo da roupa exterior, parece ter sido no estilo do camisolão, chegando aos joelhos ou mesmo abaixo deles, com mangas e usadas com ou sem faixa na cintura. Era de lã ou de linho. Só a gente tentar se localizar e como é que vivia-se na época. como é que era a roupa na época. O termo hebraico, kutonete, um tipo de veste comprida, parece corresponder ao termo grego kiton. Ambos os termos são mais amplamente usados para se referir a uma única, uma túnica, ou uma veste, tipo camisolão, de mangas compridas ou curtas, chegando até os joelhos do tornozelo, como a gente acabou de falar. Era roupa usada em casa ou em ambientes familiares externos. Em alguns modelos, kutonete ou kuton, o pano talvez fosse deitado sobre um ombro, deixando o outro exposto. E era branco ou de diversas cores. O modelo mais comprido talvez tivesse fendas laterais de uns 30 centímetros para facilitar o andar, senão a pessoa ficaria com as pernas presas. Alguns eram de linho, mas na maioria das vezes provavelmente eram de lã, principalmente para o povo mais pobre, em especial entre os pobres. Essa veste também era usada tanto por homens quanto por mulheres, sendo provavelmente mais longa a veste comprida da mulher. Claro, a mulher deveria usar um pouco mais longa, mas o homem usava ela sim. E também tinha as peças de roupas exteriores, que é meio, uma túnica sem mangas frequentemente aberta na frente. era usada por cima do cotonete. Não é cotonete de limbo ouvido, não, hein, gente? Ou comprida veste branca de linho do sumo sacerdote, como está em Levítico, capítulo 8, versículo 7. Todavia, o Meil não ficava restrito ao sacerdócio, mas era uma peça comum de vestimenta. Era bem mais comum as pessoas usarem. Samuel, Saúl, Davi, bem como Jó e seus três companheiros estão entre os mencionados como usuários de túnica sem mangas. que seria o Meil. A gente vê lá em 1º Salmo, capítulo 2, versículo 19, 15, 27, 18, 4, 24, 4, 1º Crônicas, capítulo 15, 27, Jó, capítulo 1, versículo 20, capítulo 2, versículo 12. Em cada caso, torna-se bastante claro que se refere a uma peça de roupa exterior ou secundária, usada por cima de outros. Então, a gente tem isso. a septuaginta, às vezes, verte, meil, em grego, como estolé, e imation, termos que indicam uma veste exterior. Essa peça de vestimenta, frequentemente, era mais comprida do que cotonete. de cotonete. A salmahá, hebraico, talvez fosse também um tipo de roupa exterior. A gente tem vários termos em hebraico que a gente pode citar como roupa. Ainda tem assim, o sinlahá era usada tanto por homens como por mulheres, distinguindo-se a mulher do homem talvez em tamanho, cor e em feio, tais como bordados. A diferença estava aí. Deus ordenou que a mulher não usasse vestimenta de homem. Isso os judeus pensando. Nem o homem, nem o homem, capa de mulher. Sem dúvida, essa ordem foi dada para impedir perversões sexuais, na época. Está em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. O pobre talvez tivesse apenas uma capa, mas o abastado tinha várias mudas. A gente vê em Êxodo, capítulo 22, versículo 27, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18, e em Gênesis, capítulo 45, versículo 22. Visto que ela era a cobertura da pessoa pobre nas noites frias. Era proibido tomar a vestimenta da viúva em penhor ou reter a vestimenta de um homem pobre durante a noite, tendo a referência aqui primariamente a capa, conforme está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 3 a 17. Então, fechando aqui, só para todo mundo entender sobre a questão do vestimento, por que Jesus usava a roupa com a orla. Porque existiam padrões na lei judaica de vestimenta que eles usavam e também existiam os costumes. E aí, baseado nisso, Jesus tinha o seu modo de trajar igual ao do judeu comum. Então, ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais e mais vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, gente. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes